Amigos do portal JC 24 Horas, acaba de ser instalada aqui uma associação que tem por objetivo dar o apoio ao condenado. É uma entidade que visa trabalhar na recuperação do presidiário, do detento, de maneira que é uma forma de apoio. Acabou de ser feita a eleição, já foi escolhido o presidente. Nós vamos entrar em silêncio, mostrar imagens da reunião e depois entrevistar alguém para que a gente tenha mais detalhes. Mas é a PAC, a Associação de Apoio ao Condenado, criada em Barão de Grajaú. E a Lei de Barão, apenas estimou, tem essa instituição, algo pioneiro, inovador e que significa muito para aqueles condenados que querem se recuperar. Os que querem. Vamos mostrar a imagem aqui da reunião em silêncio, claro, e depois nós vamos saber mais detalhes dessa entidade. O que é o que é a passagem da Lei de Barão de Graçaú? Vai estar... Sobre esse regimento, tem que resguardar as leis que integram a PAC, como também os associados. É muita informação, como já foi aquíçplanado, é muita informação de início da todos. Então, não adianta a leitura técnica desse estatuto. O estatuto é a criação da PAC, onde nessa criação a gente tem os associados, que depois, após o estudo da propriedade, a gente vai divulgar o que seriam esses associados. Após os associados, nós teremos a Assembleia Geral do que está acontecendo agora, da Constituição da Leitura Executiva. Posteriormente, a gente vai criar um Conselho Deliberativo. Depois, o Conselho Fiscal, que é para o Mastinato da Sociedade, Baranense, Contralianense, que é esse homem, esse instituto, ele é um homem sério. Ele veio para ajudar, para somar na ressocialização dos nossos impérios. Então, como a gente sabe, é de conhecimento de todos, o sistema bifidenciário do Brasil, ele é um sistema precário, ele é um sistema defasado. Então, vem a PAC como uma luz, uma fonte, onde a gente vai procurar desenvolver essa ressocialização de forma mais aprofundada. Após a criação dos Conselhos, a gente vai dar seguimento ao Regimento Interno. O que é esse Regimento Interno? Nós sabemos que não existe sociedade, não existe comunidade sem regras. Então, as internas, eles vão ter suas regras, eles vão ter que cumprir essas regras. Tanto os reeducando, como quem vai fazer, quem vai compor a PAC, seja os membros, os conselhos, ou os talentistas, ou os voluntariados. Fazer em frente ao trabalho voluntariado, ele é um trabalho complementar, um trabalho de suma importância. Então, vocês que estão aqui, desde o início, que tiveram a oportunidade de participar do seminário, gostaria que vocês continuassem participando das reuniões, continuassem com o estudo, adaptado esse método, para somar com a gente esse trabalho que é tão importante para a sociedade. Então, um chato é basicamente isso. São as formações dos membros, dos conselhos, que dão o Regimento Interno. Tá difícil hoje, né? Que ponto é? Gerenciar a PAC. Quase não sai o nome, mas, com a ajuda do Presidente, foi possível terminar. Essas são as minhas palavras. Agradeço a presença de todos aqui. E reforço o meu comprometimento em ajudar e em fazer, constituir a PAC aqui. Como eu sempre disse nas reuniões, o meu intuito é que a PAC seja instalada e que ela, de fato, aconteça. Aplausos Bom, nós vamos então ter aqui a nossa imagem, e daqui a pouco nós vamos ter mais detalhes sobre essa entidade, que é uma inovação no que se refere à recuperação do educando, a recuperação do detente. Portal JC, 24 horas para você. Tchau, tchau.